Aconteceu você e eu Depois que o gin subiu, bateu, parou, fodeu Amanheceu e agora eu Falo de ontem, eu esqueço o que aconteceu Será que beijo o seu rosto ou sua boca? Eu louco e você louca, naquela garrafa não sobrou nenhuma gota E a gente ficou sem nada, sem roupa no corpo e sem vergonha na cara Foi ressacar, olha, me explica a noite passada Perdi uma amiga louca, ganhei uma namorada Eu tava louco e você louca, naquela garrafa não sobrou nenhuma gota Eu tava louco e você louca, naquela garrafa não sobrou nenhuma roupa Aconteceu você e eu Depois que o gin subiu, bateu, parou, fodeu Amanheceu e agora eu Falo de ontem, eu esqueço o que aconteceu Será que beijo o seu rosto ou sua boca? Eu louco e você louca, naquela garrafa não sobrou nenhuma gota E a gente ficou sem nada, sem roupa no corpo e sem vergonha na cara Foi ressacar, dobrado, explica a noite passada Perdi uma amiga ou ganhei uma namorada E a gente ficou sem nada, sem roupa no corpo e sem vergonha na cara Foi ressacar, dobrado, explica a noite passada Perdi uma amiga ou ganhei uma namorada Eu tava louco e você louca, naquela garrafa não sobrou nenhuma gota Eu tava louca e você louca, naquela garrafa não sobrou nenhuma roupa Eu tava louca, naquela garrafa não sobrou nenhuma.' Eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá, eu taia na cara Obrigado.